Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou vlogar pra vocês a festa de 100 dias lá da faculdade, tá? Aqui tá a camiseta que eu customizei, as crianças tá ali com os copinhos dela esperando pra gente sair. E eu vim aqui só fazer essa introdução com vocês. Lembrando que vocês gostam de vídeo desse tipo que eu vlogo pra vocês, todos os lugares que eu vou. Capricha no like que reforça a nossa amizade, o YouTube entende que vocês gostam do meu canal. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Não se esqueça de me seguir, me acompanhar pelo Instagram, por lá eu interajo real com vocês. Pegue sempre sugestão de vídeo, a gente fica coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir a minha festa de 100 dias da faculdade, é só continuar assistindo o vídeo. Ó gente, os meninos estão prontinhos, ó o lookinho deles, calça jeans, tênis, camisetinha polo, a Sofia tá de bermudinha jeans, blusinha do unicórnio, sandalinha da Melissa, que tem o quê? O que é que tem na sua sandália? Aí os meninos vão também pra festa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nossa caixa térmica. Porque a festa vai ter comida, mas a bebida é a parte, né? Então a gente vai levar essa caixinha térmica. Olha isso, gente. Tem energético meu, refrigerante pros meninos lá embaixo, cerveja pro Carlão, escolbits pra mim também. Então a caixa tá bem recheada e a gente vai levar ela. Comida vai ter de buffet, né, que eles contrataram, mas a bebida é a parte e a gente vai levar isso aqui, ó. Bora. Então, gente, tô pronta. Esse foi o Arrume-se Comigo pra ir, então, pra festa de 100 dias. As crianças estão aqui, ó, com o copinho delas. O Rucalão tá... Esse é o copo da Minnie, né? É, as crianças estão aqui arrumadinhas. O Carlão tá só acabando de ajeitar umas coisinhas ali da caixa térmica. E a gente já tá saindo, tá, gente? Música E a gente já tá saindo, tá, gente? Chegamos. A criança tá aqui, o Carlão foi buscar a caixa lá no carro. Fala, oi, amor. Oi. Tá descendo os nossos copos. Esse é o meu. Esse é o da Sofia. Aqui, ó. É, o seu é tipo aqui dentro da cabeça da Minnie, né? E dos meninos. E do Samã. E do Juan Escuro. Bora. Olha o Carlão com a caixinha dele. Ó. Não tem drive, não, Marco? Tem drive? No carro, tem. Ó, gente. Também bebendo plantinha. Panta, Guaraná. Pode o Carlão pra tocar. Marco? Eu, cara. Pode o Carlão. Mas ele não tem internet. Acesse. Mas não roda bom, não. Não roda. Não tem credo, mas roda. Não. Não. Amém. O que é isso? o que é isso o galerinha gente curtindo a piscina mostrar tudo como está o cairão caladinho deles Cadê você? Mergulha aí pra mamãe ver Olha o peixe Vai pegar no pé da Sophie Vai pegar no pé Olha gente, peguei aqui o tirador O pezinho, caralhinha 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 Mãe Vai pegar três cartas Peraí Vai pegar três cartas O pezinho O pezinho O pezinho O pezinho O pezinho O pezinho Fim de festa, ó a bagulha Da venceira Galera, né, ó É o fim de festa É o fim de festa Olha a cor do pé, gente Tá famosinha Olha essa make, gente Ela nem suou Mas tá arregaçada É o fim de festa Gente, chegamos em casa Dançamos mais um pouco aqui E eu tô com as pernas tudo doída Não filmei muito pra vocês lá na festa Porque teve uma hora que o meu celular Ficou tocando música No bluetooth, conectou na caixinha Aí ficou tocando música Aí depois no finalzinho da festa Eu troquei, tirei, né? Colocaram outro celular Aí eu consegui gravar mais um pouquinho pra vocês As crianças tá aqui, ó Você gostou de brincar lá na piscina? Na festa? Ó, os meninos tá tudo aqui cansado O Juan ficou de molho Só saiu da piscina Bem que já tava escurecendo A gente mandou ele sair Porque ficou o dia de molho na piscina Deve tá até enrugado E agora eu vou tirar essa make Ela já tá bem acabadinha Eu dancei muito, suei com ela O olho tá bom Mas o resto já tá arregaçado O batom já tá só o restinho E é isso, gente Vou encerrar com vocês Espero que vocês tenham gostado E agora a próxima festa é a formatura Festa da faculdade, né? Vai ser a festa de formatura O baile de formatura E aí acabou, graças a Deus Até o meio do ano Se Deus quiser Eu vou conseguir apresentar meu TCC Em setembro vai ser a festa de formatura O baile, né? Então é isso, gente Agora eu vou tirar essa maquiagem Pôr as crianças pra dormir Que amanhã tem aula Fui Então, amores, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Avalia com seu like Que reforça a nossa amizade O YouTube entende que vocês gostam do meu canal Se inscreve no canal Pra fazer parte da família Me sigam e me acompanhem lá pelo Instagram Gente, por lá interajo real com vocês Pego sempre sugestão de vídeo A gente fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso Meus amores Fiquem todos com Deus Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.